Olha só, o nosso querido Loran diz que era bom no badminton. É bom ou não é, amigo? Você conta a verdade ou não conta? Então, eu sou meio suspeito, né, e até Luiz e Juliana sabem do meu talento como atleta em vários esportes, inclusive campeão em triátilo, brincadeiras à parte, mas o papo agora é falar de badminton. Badminton, e por isso que eu tô aqui com ela, a representante, atleta do badminton aqui em Sergipe, que é a Cailane Letícia. Boa tarde, Cailane. Boa tarde. Me fala uma coisa, é fácil, é difícil, como é que é o badminton? Fala pra galera do Você em Dia. Assim, depende do esforço da pessoa, que tem que ter mais prática, mas é considerado um jogo difícil. Assim, baixa a força de querer pra querer aprender. Tá vendo, Jaque? É só querer. Bem, eu quero aprender e o público de casa também. Tem que ter muita agilidade, o que mais? É. Conta pra gente, como é que funciona pra você tá fazendo isso, né, tá praticando badminton? Existe alguma restrição pra quem tem puridade, né, em relação a poder tá praticando? Não, assim, é um esporte muito, que agora está ficando mais reconhecido pelo mundo todo, e não tem essa, assim, muito de idade. Pode ser do mais novo ao mais velho, a pessoas que têm deficiência também, tudo isso está envolvido. Agora a gente trouxe aqui também o Albuquerque e o Cauã, o Sérgio tá fazendo as imagens aqui, e eles estão jogando aqui, mas como é que funciona? Eles estão, ali tem uma peteca, né? É a peteca? Sim, sim, é a peteca. É que chama peteca. E como é que funciona o jogo, o esporte? O jogo, ele dá início, assim, primeiramente ele começa no intervalo que eles dão dois minutos de aquecimento pra pessoa sentir a peteca e tudo mais. O jogo é melhor de três, mas quem fizer primeiro dois vence. E o objetivo do badminton é passar a peteca por cima da rede e alcançar o chão do lado do adversário. Isso fazendo ponto. Muito bom. Então, a gente só não deu pra trazer a rede aqui, viu, Jaco? Mas já deu pra demonstrar daqui a pouco, você vai ver eu jogando também, né, Carolina? Sim. É com você, Jaco. Olha aí, mandou bem demais, viu? Só falando, né? Porque eu não vi na prática nada. Gente, parabéns aí pelo trabalho de vocês, sucesso, né? E que vocês possam representar o nosso estado em voos cada vez mais altos. Olha aí, agora é o seguinte. Será que o Lohan se arrisca no badminton? É o que a gente vai saber. E aí, Lohan? Você já viu como é que eu tô com a raquete aqui e já diz muita coisa, né? Já, já. Já percebi que você tá bem preparado. Já no ponto. De sair correndo. Jaco, o negócio é o seguinte. Não adianta eu falar. Eu tenho que fazer. Faça aí, vai. Já treinou muito. Segura aqui, por gentileza. Já treinou muito. Agora é hora de mostrar o talento. É agilidade. É reflexo. É fora do jogo. Ai, gente. Cuidado que pode quebrar tudo ali, viu? Vai, Buqueque. Olha aí. Vamos lá. A narradora aqui entra em ação. A peteca chegou. Caiu. Acertou uma. Porque saiu dele. Olha lá, agora. Péssimo. Oh, bom. Muito bom. Excelente. Tá fora. E ele tá fora. Jaco, agora é um esporte extremamente divertido se fazer. Que legal. Que bacana. Parabéns aqui, aqui. Obrigada. Parabéns, viu? Se a gente representa o nosso estado lá fora. Obrigado. Verdade. Obrigada a você, viu? Valeu aí a tentativa, né? Pois é. Obrigada. Obrigada. Obrigada.